Olá pessoal, férias acabando e o Unibrasil já está com tudo preparado para receber vocês e dar continuidade aos trabalhos e eventos que já vinham acontecendo. Hoje já temos dois eventos que você pode prestigiar. Às 18h acontece a palestra 14 anos da Lei Maria da Penha, Violência Doméstica em Tempos de Pandemia, ministrada pelo investigador da Polícia Civil Vinícius Dutra Gonçalves, pela promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, Roberta Massa e pela professora Andréia Roloff. E às 19h acontece o lançamento virtual do livro E Se o Felizes Não Foi Para Sempre, uma coletânea de contos e poemas escrito por 12 mulheres, entre elas 8 aqui do Unibrasil. Esta semana o Unibrasil lançou o projeto de acolhimento psicológico online. Através do Serviço Escola de Psicologia do Unibrasil, os alunos do 11º período da graduação, sob a supervisão dos professores, realizarão acolhimento imediato a todas as pessoas que precisam. Lembrando que segunda-feira voltam as aulas pelo ambiente virtual de aprendizagem. E a partir das 20h teremos a nossa acolhida virtual para todos os alunos da instituição. Não percam! É isso! Semana que vem eu volto com um resumo de tudo o que rolou. Bom descanso e até mais!